Gente, a partir de hoje, toda residência no Brasil começa a receber a visita de um funcionário do IBGE que vai fazer algumas perguntas importantes para traçar um raio-x da realidade brasileira. Vamos chamar a Priscila Andrade mais uma vez, que acompanhou o primeiro dia de trabalho do Censo em Arasatuba. Priscila, como que o pessoal de casa faz para identificar um funcionário do IBGE, um recenseador? Pois pronto, Jéssica, é o seguinte, quer ver? Talvez você de casa até sinta saudade disso aqui, ó. Você está em casa e de repente você ouve... Quem é? Marco Aurélio do IBGE. Pronto. Você já fez, já participou de uma pesquisa do IBGE? Eu nunca, mas eu já vi minha mãe participando e me dá muita saudade. Eu tenho muito respeito pela coleta de dados e comigo está Marco Aurélio Neves, ele é coordenador de área e está aqui para falar justamente, para explicar para a gente desse primeiro dia do começo, pelos próximos meses da coleta do IBGE. Mas já de antemão, você está totalmente uniformizado e são esses detalhes que a gente precisa esclarecer para o pessoal de casa na hora de receber um agente do IBGE. Então é assim, por favor, recebam o nosso recenseador, ele deve estar obrigatoriamente de colete, com crachá. O crachá vai estar o nome dele, completinho, número de documento. E também ele vai estar com equipamento de coleta na mão, que é este aqui. Então, obrigatoriamente, o nosso recenseador tem que estar assim. Ele pode ainda estar de boné e com a bolsa, mas o boné e a bolsa é opcional. Marco, o que eu reparei é que, por exemplo, tem alguns dados de 2020, isso é normal? Sim, esse material já estava todo pronto para o censo, que era para ter sido feito em 2020. A pandemia impediu, nós não íamos refazer o material. Então, na bolsa e no boné está escrito censo 2020, mas eles podem utilizar agora tranquilamente. Bom, você está comandando aqui uma equipe muito importante, porque para você fazer parte do IBGE, você tem que treinar o pessoal, para o pessoal de campo fazer esse trabalho, e o que eles fazem do trabalho de campo volta para o monitoramento. Eu lhe pergunto em quanto tempo que o IBGE tem para fazer todo esse raio-x da população, e principalmente, que perguntas serão respondidas? Bom, o IBGE tem 90 dias, a gente espera que na maioria dos municípios do Brasil esse caso seja cumprido. Talvez em algumas grandes cidades, não consigamos, mas atrás de alguns dias, é normal, isso acontece. E as perguntas são basicamente sobre cor ou raça, data de nascimento, trabalho, educação e até migração. Então, nós temos dois tipos de questionário. O básico, que é muito simples, a gente chama de simples, ele tem 26 perguntas, e o amostra, ele tem 77 perguntas para cada morador do domicílio. Muito bem, eu te agradeço, viu, Marco? Lembrando para o pessoal de casa, que os agentes, exatamente como o Marco está vestido, já estão circulando por Aracatuba, então, qual que é a orientação? Receba o agente, mas desde analisando conforme o uniforme dele, crachá, o colete azul marinho, ele tem que estar de boné ou com a bolsa ou não, e munido com os aparelhos. Lembrando que você tem opções de responder de forma na internet ou junto com o agente. Só que detalhe, se você optar pela internet, você tem que comunicar ao agente, que ele vai lhe passar o QR Code e também o endereço para você fazer esse preenchimento. Tá bem? Temos três meses para isso e em Aracatuba, a pesquisa já começou. Jéssica. Tá certo, viu, Priscila? Obrigada pelas informações. Um serviço realmente importantíssimo para o nosso país. Até mais.